Em uma operação da Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto, prendeu em flagrante, hoje de madrugada, uma mulher de 45 anos suspeita de adoção irregular. Uma jovem de 19 anos que deu à luz ao bebê foi surpreendida no terminal rodoviário com a criança. A Joice Cremonese está acompanhando tudo, está na DDM, tem os detalhes pra gente. Ô, Joice, bom dia pra você. Já se sabe se rolou dinheiro nessa adoção irregular? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Segundo a delegada que investiga o caso, isso ainda vai ser averiguado, oficialmente não, mas ela vai explicar pra gente que não precisa necessariamente ter tido aí algum tipo de troca por dinheiro pra se configurar esse crime. Essa mulher de 45 anos, uma faxineira, ela já teria tentado, inclusive, uma outra vez, adotar uma criança. E essa jovem de 19 anos, que foi quem deu à luz ao bebê, está aqui na delegacia também, já prestou depoimento. A gente vai conversar com a doutora Daly Seron. Doutora, como elas se conheceram e como teriam feito, né, essa negociação, vamos dizer assim? Olha, a mãe dessa garota, desse neném, né, desse menininho, ela apostou num grupo de mulheres interessadas em adoção. Então, ela apostou a vontade, né, o desejo de entregar a criança. E aconteceu de haver um entendimento entre ambas e acabou vindo do Pará para São José do Rio Preto. E a mãe disse por que ela teria esse desejo, né, de entregar o bebê? Olha, foi um relacionamento sexual descomprometido e também dificuldades financeiras, né, porque está desempregada. Então, uma série de problemas social que impediu que ela continuasse, né, com essa criança. Nesse caso, tanto a mulher que quis adotar, quanto a mãe, ela respondem por crime. Sim, é um delito previsto no ECA, né, receber a criança ou a entrega, ou mesmo, né, receber essa criança mediante alguma compensação. Não precisa necessariamente ser patrimonial. O fato de aproveitar dessa situação de vulnerabilidade, você entendeu? Favorecendo com passagem. Isso já configura o crime. Agora, nossas investigações vão prosseguir nesse sentido, de constatar se houve algum depósito financeiro, né, ou seja, mediante paga que nós chamamos, né, diante de algum pagamento. E esse bebê, né, o que acontece com ele agora? Olha, foi entregue ao Conselho Tutelar para que permanecesse, né, acolhido em casa de passagem. E também foi comunicado o juiz e o promotor da infância e juventude para a adoção de medidas pertinentes. Tá ok. Obrigada, doutora, pelas informações. E eles chegaram, né, Casa Grande, até essa mãe por meio de uma denúncia anônima que estava no terminal rodoviário aqui de Rio Preto com passagem comprada, já com destino a Cascavel, no Paraná. É sempre importante ressaltar, viu, Joyce, que existem meios, né, das pessoas fazerem aí, quem não tem condições de cuidar da criança tem formas de entregar para a vara da infância e juventude, enfim, para a justiça tomar a melhor decisão. O que não pode é fazer coisas irregulares como essa, que podem impactar a vida da criança como um todo, né, pode ser um problema que ela vai enfrentar lá na frente e também por ser um crime, como a delegada muito bem destacou. Vamos até preparar uma reportagem sobre esse assunto para esclarecer realmente de que forma as mulheres devem agir para não enfrentar problemas aí com a justiça. Obrigado, viu, pela participação, Joyce, ao vivo aí de Rio Preto.